Exatamente, apesar das baixas que elas poderão ter contra nós, vai ser sempre um jogo altamente competitivo para nós, vai ser um grau de dificuldade muito elevado e nós vamos tentar enfrentar estas dificuldades e impor também o nosso estilo de jogo. Nós somos uma equipa muito organizada, somos uma equipa muito coletiva, que luta sempre até ao fim, assim como foi o último jogo e como tem se vindo a ver nos últimos jogos e também, claro, temos muita qualidade individual e vamos tentar mostrá-la também neste jogo. Para mim é um desafio muito grande, não é? Porque não estou de todo habituada a jogar naquela posição e foi necessário e jogo onde for preciso para ajudar a seleção. Acho que, na primeira parte, acho que tive um bocadinho mais dificuldade, acho que ter sentido um bocadinho isso, mas depois também fui ganhando confiança e as minhas colegas também me ajudaram imenso a conseguir também ter uma melhor performance, mas onde me sinto mais confortável é naturalmente na frente. Assim, eu acho que sim, de alguma forma, mas ainda há muita gente que não acredita muito no nosso valor e mesmo noutras equipas, seleções adversárias nossas, ouvimos alguns comentários que são mais desagradáveis ou que não gostamos tanto, porque somos uma seleção que não vai conseguir ir muito longe, que não vai conseguir fazer bons resultados e eu acho que nós estamos aqui para mostrar o contrário e vamos tentar, até ao fim, mostrar às pessoas que estão erradas. Isso dá-lhes motivação para combater até a compreensão física das holandeses? Sim, sim, a mim pelo menos dá-me muita motivação. Sim, isso dá-lhes motivação. E aí Obrigado.